Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, lidera o ranking pelo terceiro trimestre de 2021 sendo o banco com mais reclamações junto ao Banco Central. Vamos à nota então, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O ranking do Banco Central considera a proporção entre reclamações procedentes e números de clientes de cada banco. C6 Bank diz que redução de reclamações e aumento de soluções são prioridades. O C6 Bank foi a instituição financeira que mais recebeu reclamações de clientes no terceiro trimestre de 2021. Segundo o ranking divulgado pelo Banco Central, nesta quinta-feira, dia 21. Para elaborar a lista, o Banco Central divide número de reclamações pela quantidade total de clientes de cada instituição. Com isso, a autoridade monetária equilibra o volume de queixas com o tamanho do banco. A partir desse índice, o Banco Central elabora a lista dos mais reclamados. O Banco Central considerou procedentes 1.651 reclamações de clientes registradas contra o C6 Bank. Entre julho e setembro, o banco tem mais de 11 milhões de clientes. O C6 Bank disse em nota que a redução de reclamações e o aumento da solução de problemas por meio de canais internos são prioridades na agenda da instituição. Nossos controles internos indicam que 99% das solicitações recebidas pelos canais internos do banco, chat, saque e ouvidoria, são resolvidas e continuaremos investindo nossos esforços para que o cliente possa solucionar cada vez mais suas demandas diretamente com o banco, afirmou. No segundo lugar da lista ficou o Banco Pan, que vinha liderando o ranking nos dois primeiros trimestres deste ano. De julho a setembro, o Banco Pan, que tinha 15,25 milhões de clientes, recebeu 1.004 reclamações. Em nota, o Banco Pan afirmou que tem adotado medidas concretas para melhorar a experiência dos clientes e aprimorar a qualidade dos serviços e atendimento. Como exemplo, a instituição citou a modernização do mercado e a digitalização dos serviços para ampliar o combate a fraudes. O Banco Pan reforça ainda suas posições e respeito aos clientes e está à disposição em todos os seus canais de atendimento, diz o comunicado. Já o Banco Inter ocupou o terceiro lugar do ranking do Banco Central, com 746 reclamações no terceiro trimestre deste ano. Ao todo, o banco tem 13,32 milhões de clientes. Reclamações mais frequentes que tiveram aí, dá uma olhadinha. Considerando o número total de reclamações recebidas pelo conjunto de instituições financeiras, o Banco Central listou os temas mais frequentes das queixas dos clientes. O tema campeão da lista, com 2.175 reclamações, diz respeito a irregularidades na confiabilidade, na segurança e no sigilo das operações relacionadas a cartões de crédito. Esta categoria inclui cobranças indevidas ou que deveriam ter sido estornadas, compras não reconhecidas, feitas com cartões de crédito clonado ou roubado, cobranças em duplicidade e não reconhecimento do pagamento da fatura. Em segundo lugar, ficaram irregularidades nos serviços relacionados a operações de crédito. Foram registradas 2.153 queixas sobre o tema. Como exemplo, o Banco Central cita atraso na liberação do crédito, cobrança da parcela já quitada, cobrança em duplicidade, demora para devolver parcela cobrada indevidamente e divergência no valor ou na quantidade mensalidade. Bem, não é surpresa para nós, uma porque toda vez que tem uma nota como essa, eu posto aqui, dá uma olhadinha. O Banco PAN ter saído da primeira posição não significa que ele não voltará para a primeira, porque ainda continua com um atendimento ruim demais. Além do que, essas informações que o Banco Central disse e linkou aqui, o porquê que ele está em segundo lugar. Ele ficou duas vezes seguidas, sendo o pior banco em reclamações pelo Banco Central. O Banco C6 Bank, nós tivemos aí vários relatos com problemas contra o C6 Bank. Divulgamos aqui nas lives, nos nossos grupos que nós temos de comunidade do YouTube e também informações que eu passo diariamente aqui no canal. O C6 Bank já em nota, já informamos que o atendimento é precário e essas coisas que vem acontecendo com o C6 Bank, eu pago a fatura e não baixa, eu gero pontos do programa Átomos, 3 centavos é 2.5. O C6 Bank está ciente de tudo isso. Recebeu em primeiro lugar? Por que quis? O Banco Inter já não é de hoje que eu estou falando. Atendimento horrível em todos os sentidos. O Banco Inter precisa melhorar essa qualidade do atendimento que vocês têm, porque eu, como cliente do banco, faço análises aqui no canal de vocês, eu busco informações para vocês e a gente vê essas desinformações que vocês têm entre vocês. Central de atendimento fala uma coisa, assessoria de imprensa fala outra, vocês aí dentro falam outras coisas. Diretor que fala em outro canal uma coisa, aí a imprensa posta outra. Então, assim, precisa alinhar a comunicação entre vocês para que vocês saiam dessa posição. E melhorar isso que foi falado pelo Banco Central. Vocês precisam melhorar a qualidade do atendimento, porque quem é a prata da casa não são os funcionários. Eu sempre falo aqui no canal que a prata da casa são os clientes, somos nós. Eu sou cliente do C6 Bank, eu sou cliente do Banco Inter, sou cliente do Banco Pan, e vocês três precisam melhorar o atendimento. O nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda completa dia 26, 5 anos. E se vocês pegarem há 5 anos atrás, eu falava aqui de outros bancos, hoje aparecem os melhores bancos entre os piores reclamações do Banco Central. Será que vocês não estão vendo que a reclamação do cliente tem que ser atendida? Se o cliente está falando que pagou a fatura do cartão de crédito, não custa vocês enxergarem, dar um atendimento mais rápido, parar com essa situação de mandar para a URA, mandar não sei para onde, que um vai analisar. Gente, prepara a equipe de vocês. Vocês têm 13 milhões, um tem 13, o outro tem 11, o outro tem 15 milhões. Daqui a pouco, C6 Bank está com 30 milhões de clientes, Banco Inter com 50 milhões de clientes, Banco Pan com 30 milhões de clientes. Se vocês não melhorarem a qualidade desses funcionários que vocês têm aí na frente, que é a entrada que recebe a informação, vai continuar sendo o pior. Vocês precisam melhorar e garantir que nós, como cliente, quando ligarmos para vocês, ter a resposta na ponta da língua. Se não dar para dar resposta imediatamente, dê o retorno para o cliente, mas não esqueça desse cliente. A gente fala tão bem aqui do C6 Bank, fala tão bem do Banco Inter, dois grandes bancos com qualidade de produtos maravilhosos. Por que ficar na posição dos piores? Porque precisa melhorar. Se vocês estão aí, é porque nós não estamos satisfeitos com o atendimento de vocês. O que vocês estão fazendo com a gente não está agradando o cliente. Então, precisa melhorar. Se está recebendo denúncia no Banco Central, que é uma denúncia, vocês precisam melhorar. E fica aí esse relato para vocês aqui do canal, porque aqui também eu recebo. É que o Banco Central está recebendo aí eu aqui, que recebo todo dia. E eu sei muito bem. Se falar para mim, Leandro, aponta os piores bancos aqui. Eu aponto. Sem nenhum problema, eu já faço direto isso daí. Então, assim, vocês precisam melhorar. Puxãozinho de orelha para os três bancos, para que melhore. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Richard Silva, um grande abraço. Top, Leandro, mas eu quero o Interweek, hein? É, o Richard está mandando aí no vídeo do Halloween do canal, né? Maria das Graças, um grande abraço. Oliver Sete, um grande abraço. Romerito Guimarães, um grande abraço. Adames Moisés, um grande abraço. Edilene Alves, um grande abraço. Carlos Henrique, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.